Felinhos, tio Guega, análise de quedas, eu sei, demorou, e eu te explico o porquê. Dois motivos. Um, é que minha vida está... Não podemos reclamar daquilo que nós não reclamamos, então... Mas tá luxo. O outro é que não veio e-mail, então significa que estamos fazendo um bom trabalho. Mentira! Porque tá caindo demais, só que a galera não tá mandando porque tem o quê? Vergoinha. A vergoinha pode atrapalhar muito no processo evolutivo. Então você precisa mandar pra entender o que aconteceu. Se você não entende o que aconteceu, você não evolui. Não tenha medo de errar. Ah, eu não vou mandar porque ele vai zoar ou não sei o que, eu zoei comigo. E eu acho que a zoeira, ela é muito deliciosa, desde que tenha a aprendizagem no final. Se sua máquina trava, HFDA da informática resolve. Tá aqui o contato, o site também, tudo na descrição, fala com eles. Você tá com o computador que parece que tá carro carburado? Então chega, já vamos resolver. E aproveito este vídeo aqui pra trazer um novo parceiro. Aquele que vai resolver agora. Você contratou seu sobrinho, seu irmão, sei lá, colocou na empresa, fez aquele cabide de família, que aí você não consegue cobrar. Bom, é o seguinte, deixa eu te explicar. Guide Business Outsource Process. Pega esse inglês, você gostou, né? É o seguinte, você tá com um problema no seu departamento financeiro, tá gastando muito, certo? E você precisa terceirizar isso, melhorar, ter mais tranquilidade. Saber o que tá acontecendo, o que tá entrando no caixa, o que você tem pra receber, tudo isso e tal. E poder cobrar e ter um relatório mais boneco. Então você vai falar com eles, tá aqui o contato. Eles vão te apresentar todo o trabalho. É um luxo e outra. O filhinho anda de moto. E tá comigo, nós vamos trazer, inclusive, um outro quadro também. Bom, o Domenico Motardi falou o seguinte, fala aqui, Duruval, aqui é o Domenico Motardi, criador de conteúdo. Sabemos que ele é um criador de conteúdo. Estou encaminhando o meu link abaixo da minha queda no católico, Bento Gonçalves RS. No outro dia, estávamos realizando um treino entre Brothers, iniciando na pista, e resolvemos fazer uma bateria no sentido contrário da pista, onde acabou ocorrendo a queda em uma das voltas. Então é assim, ó, se é início, já é tudo muito novo. Então, inverter o sentido não acho muito válido. Por exemplo, eu fui andar em Aldeia da Serra, e aí no dia eu queria inverter. E aí eu falei, puta, se inverter eu vou levantar voo, porque eu tava... Mesmo eu, às vezes, pra pegar o traço, não é num dia. O negócio é um processo, você tem que entender. E aí você fala, é aqui, aqui, mas agora essa marcha está aqui, tá legal? RPM, pá, não sei o quê. O jeito que eu tô me posicionando, onde eu tô aprendendo o celular. Então tem várias coisas. Então já tem tudo novo. Se você começou a pegar um negócio e já molda tudo, já é. Agora, se você foi uma, duas, três, quatro, tem uma dificuldade, por exemplo, de curva pra direita, inverter o sentido da pista, ser tudo esquerda, vai te ajudar. Certo? Então, é... Só uma dica aqui. Nós usamos a pista nos intervalos do curso, por isso, por favor, manda um salve aí pro Ebert. É um cara gente boa. Ebert, um salve pra você. Eu conheço ele, inclusive. Ele é aquela coisa amarela, fofinha, bonita, né? É, o meu telefone amarelo, ele é todo amarelinho, tal, não sei o quê. É uma coisa acesa, é uma lâmpada. E tá comigo também lá na Mutec, então, luxo total, tranquilo. Eberteira, é nós, um beijo. Já andamos em trevas juntos. Nunca andamos no sul juntos, porque eu não tive a oportunidade de ir pro sul. E quando eu tiver, é assim que der, a gente anda. Bom, aproveitando a oportunidade, se puder dar uma divulgada no meu canal, também é lógico, é, no Instagram, arroba domenico.motard, fico muito agradecido. Fique agradecido, tá aqui. A queda acontece nos 14 minutos e 55 do vídeo. Pneus, cocô, é, é, 110, 140. Eu não sei, eu sei que não é um pneu pra pista, mas só queria testar e testou. Calibrante 28 da dianteira, 25, traseira a frio. Temperatura ambiente em torno dos 33 graus. Maravilha. Outra coisa, filhos. Ah, deixa, vê o vídeo. Ai, bosta. Filho, a primeira coisa que eu tava dando uma analisada aqui, é que você tá completamente pingurado na moto pra fazer as curvas, né? E, normal, você tá iniciando, tal, não sei o quê. E, ó, o acelerador, por mais que seja fechado, às vezes dá umas gaguejadas também, isso é ruim. Mas vamos lá, que eu quero dar um negocinho aqui rapidão. Ó, você mandou câmera 2. Vamos lá. O que a gente tem aqui, 13 e 20. Olha lá, pode. Pera aí. Ó, primeira coisa, ó. Essa questão de abrir, beleza. Só que abrir e parar tanto. O que acontece? Eu vejo uma coisa que acaba se fazendo muito. Pô, por que que vem entrando essa barra aqui com os caras aqui embaixo, velho? Porque tá... Um salão de um bolo e d'água. Pelo. Agora posso? É, pode. Quando você... Vocês... Quando estão iniciando... Olha aí, velho, eu perdi a voz, mano. Ah, agora sim. Porra. Falhou. O pneu, o negócio é o seguinte. Imaginem assim. O pneu, ele precisa de aderência. E temperatura. Beleza? Esses são os dois... As duas forças brigando dentro dele. Pra ele ter aderência e temperatura, ele precisa de velocidade. Ele precisa estar arrastando. Então, a dianteira são as frenagens. E a traseira, a aceleração. Quanto menos aceleração, menos aderência. E quanto mais frenagem, menos aderência. Onde eu quero chegar com isso? É que a roda precisa estar movimentando. Então, quanto mais efeito giroscópio, melhor você tem pra sobrecarregar uma das partes ou até mesmo se pendurar na moto. Quando você está muito em baixa velocidade, se pendurar, deixar o RM caindo, tentar atravessar com o acelerador desligado, gaguejar e tal. Tudo é um motivo de estresse pra motocicleta. O pneu não aguenta e ela vai escorregar. Ou ela escorrega de traseira porque não tem tração. Ou ela fecha a dianteira porque você colocou carga. Ou até mesmo o peso de se pendurar na moto sem aceleração ajuda a fechar a dianteira e vai embora. Porque você não está fazendo um pêndulo pra facilitar a sua tangência de cruz. Você está pendurando porque você quer raspar o júlio no chão. Porque ficou um pouco melhor. Quando você sai de cima da moto, você sente menos coisa. Então, aqui, por exemplo, a pista, por si só, ela já é toda desgraçada. Então, buraco e tal, 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 tal. Precisa ser de uma velocidade pra que você passe por isso com a moto um pouco desligada. Por que eu quero chegar com uma moto um pouco desligada? Por exemplo, se é uma curva assim 180, precisa vir com uma certa velocidade, freia, solta, passa nessas questões aqui com ela ainda retomando, só que ao mesmo tempo solta, aí ela passa livre. Por que ela passa livre? Porque ela tem velocidade, ela tem aderência para fazer a leitura dessas imperfeições, chacoalhar um pouco aqui em cima com você, mas na hora que você retoma, que ela já passou por isso aqui, por exemplo, passou por essa linha, você viu que sumiu a linha? Reacelera e vai embora. Então, ela tem velocidade, você mantém o pneu com aderência e mantém o pneu com temperatura. Tá? Então, essas duas forças lá dentro. O que acontece aqui? Quando você vem morto... Olha aí, voltou a barra aqui, eu não quero mais essa barra. Agora, agora... Ó, abre, 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 pega o joelho, mas está longe do traço, ó. E aqui está tudo ferrado, tem que ter velocidade um pouco. E aqui é onde você vai guardar tudo, ó. Piga aqui, Jô. E aí você está pendurado, o peso já era, ó. Rendido, ó. Você já estava caindo, tá vendo? A hora que ela... O que aconteceu aqui, ó? A hora que ela copia o buraquinho, que ela copia o deslilho, ela dá uma aqui, ó. E você já estava pendurado. Quando ela fez aqui, ela só te... Você já... Tipo, um pãozinho aqui, ó. Toma. Porque você já estava aqui, ó. Entendeu? E aqui, assim, ó. E aí, já era. Não tem muito o que fazer, porque fica rendido, ó. Ó, olha o acelerador também, ó. Ó, guarda. Você viu? Guarda um. Sem palavrão, sem palavrão, sem palavrão. Você viu que não tem acelerador? Espera. Encostar o joelho, pata aí. Ó. Já era. Ai, gosta. Bom, filhão. Pendurade. Não acelerade. E entregade. E já era. É muito mais fácil cair lento do que cair com velocidade. O problema da velocidade é que a gente fica com o fundo da barriga e não acredita que vai fazer. Mas quanto mais velocidade... Não estou falando que você tem que fazer a curva 200 por hora num cartódromo. Mas com a velocidade, você tem a aderência e aí o pneu está no luxinho para você poder estressar ele um pouco. Agora você não tem nada. Quer ficar botando carga nele? Ferrou. Entendeu? Isso aqui, quando falta, de novo, é tipo fazer rotatória com a mão apertada na embreagem. Ela vem. Não tem. Ela não tem tração para empurrar, para manter a moto, para colocar carga no pneu. Você entendeu? É isso. Próximo e-mail. Olha só. Tales Ribeiro mandou uma redação. Fala, filho. Bom. Acompanho a análise há muito tempo e nunca estive por aqui. Mas, finalmente, chegou a minha vez. Olha, você vê. O cara que está feliz. Quando chega a vez. Depois do análise 54 do tom do nosso amigo da GS no barro, me veio a inspiração. Que bom. A gente fica feliz quando um inspira o outro, para poder se superar. Então, cá estamos. A queda em si já fiz a análise. Havia chovido a noite toda. O chão estava liso. Que nem carrapato de chuteira parada em pé lá. Espera aí. Espera aí. Havia chovido a noite toda. O chão estava tão liso que nem carrapato de chuteira parava lá. Carrapato de chuteira, o que é? A travinha? Deve ser a travinha de chuteira, né? É isso aí. Mas tudo bem. A CB 500X com pneus originais. Com garupe cheio de bagagem. Deu no que deu. Gostaria que analisasse o barulho que minha namorada fez ao caer. Os caras gostam, né? Você entendeu o que? Estou em dúvida se ela bateu a boca do estômago no meu cotovelo ou algo assim. Brincadeiras à parte, em caso desses, onde estamos com bagagem e garupa andando em terreno assim, qual seria a melhor maneira de evitar esse tipo de queda? Teria alguma dica? A moto nem deu sinal. Simplesmente foi para o chão. Como eu falei, pneus originais, calibração indicada pelo fabricante. Talvez com pneus mais músticos terem evitado. Para isso, eu trabalho sou grande fã. Salve para a gente. Tales e o maior do canal, voo de moto. Ah, estamos together. Então vai. Fica com o vídeo aí, filho. O seguinte, ó. Caralho, que chão, hein? Que chãozinho gostoso. Assim, primeira coisa, a qualidade, o pneu da CB500X não é um pneu que tem cravo, muito suco. Eu acho que é aquele... É. Não é. Então assim, não é para isso. Se você murchar o pneu, como ele está mais para radial do que para touring, é... Puta merda. Porque, vamos lá. Se a gente tivesse com um pneu para off-road, você murcha ele, porque daí ele dá mais tração. Os caras vão fazer o trabalho e vai empurrar a moto para frente. Quando a gente tem um pneu que tem sucos que são pensados muito mais on-road que off-road, os sucos estão para uma chuva na estrada, escoar a água e abrir algumas lacunas na lima das postas, o que para isso aqui. Isso aqui, por mais que você murchasse o pneu ou não, não ia resolver muita coisa, entendeu? Aliás, eu ando, nunca ando calibragem manual. Mas, não quer dizer que se você tivesse murchado, ah, vou usar 3230, teria salvo aqui. Porque essa situação é uma situação que qualquer um cai, entendeu? Profissional, não profissional e tal, porque isso aqui é engato. Então a dica é manter uma aceleração e olha sempre muito à frente e desliga o controle de tração. Mas eu não lembro se agora a CB500 também tem o controle de tração, putz. Mas enfim, já uma dica se tiver controle de tração. Se tem controle de tração, desliga no off-road. Se não tem como desligar, pelo menos no mínimo atuando possível, certo? Para não entrar muito forte e cortar tudo e você acabar com a tração da moto e cair no chão. Beleza, digamos que não tenha. Manter a aceleração sempre e olhar o horizonte. E aí tem uma coisa, querendo, às vezes você poderia ter visto uma outra aposta dessa, porque como a câmera está daqui para cá, eu não sei. Mas vamos para você tivesse visto isso. E aí você faz o movimento brusco para desviar. Uma moto pesada e carregada e tem mais um garoto ainda que está, às vezes, dormindo, eu volto com a mão aqui, está meio somalência. O que vai acontecer? Você vai cair. Então, muitas vezes, você não pode brigar para sair de uma trincheira aqui para ir para essa que está ruim. Não, deixa ela aí, mantém o olhar, deixa o guidão enrolando e a hora que der, que é amenizar o negócio, automaticamente você vai saindo. Você tem que pensar que você tem que fazer tudo isso aqui reto. Se você tiver que fazer reto isso aqui assim e depois vai fechar e vai fazer reto assim, não tem problema. O problema é você falar assim, putz, não gostei disso aqui e tem duas dessas aqui, vou tirar rapidão para ir para lá. Você vai cair também. Então, é uma situação que, meu, tem que andar com uma certa aceleração e, cara, o ideal é um pneu que tenha mais proposta off-road do que on-road, porque senão escorrega muito mesmo. É isso. Mas vamos lá. Deixa eu ver agora a questão do som. Analisar a onomatopeia dela. Vamos aqui. Foi depois de caída. Cara, se ela tivesse saco, eu poderia dizer que foi uma das bolas que bateu e doeu, mas não é o caso. Útero. É difícil, né? Mas eu acho que pode ser um... É atrasado, né? É um pouco... Tem um delay, né? Será que os seios nas costas... Não sei. E ela falou onde? Ai, não sei o quê. Cara, pode ser o esôfago. Pode ser o esôfago também. A boca do estômago. É, pode ser também. Mas não é o estômago. Não é o estômago. Aqui tem outro processo. Pode ser seios, pode ser a perninha. Ou o cotovelo, né? É. Pode ser. Infelizmente, eu não vou conseguir identificar da onde veio a dor que ela propagou. Porém, existe um som, mas tem um atraso. Se tem um atraso, foi depois que houve a queda. E pode acontecer que tem também um atraso em relação a ela entender que caímos. Então, às vezes, ela caiu, esperou que estava tudo bem. Ótimo. Ah! E também pode acontecer isso. Beleza? Bom, vamos para o próximo vídeo. Igor Gardino. Durvá, analisa esse tomo quase mundial. Sempre ando nessa estrada, mas dessa vez a gente demorou muito no café. Umas 3, 4 horas. O pneu deve ter esvaziado. Uso? Ha! Ah! Em breve, ri, ri, ri. 33 dianteiro, 30 traseiro quente. Acha que a principal causa foi o pneu? Sim. Muita inclinação? Sim. Aceleração demais? Inclinado? Sim. Por sorte? Sim também. Foi só o susto. Obrigado, filho. Então, foram as três causas que você vai assistir aí. É uma passada muito rápida. Até pensei que estava assistindo o TT, mas fica com o vídeo. E lá vão eles! É um K, Y, T? Sim. Excelência. Mas, nessas velocidades, nessas coisas, deve-se trocar o TT com a se por um M, Z. E aí, sim, já falei. Ah, ó, aqui, ó. Essa máquina que faz no chão é a mesma máquina que faz na cueca. No chão faz preto e na cueca faz marrom. Ó, ó, e já era. É, filhinho, assim, ó, se você vai dar essa mãozinha, primeiro que foi esse pneu, eu jamais faria isso, tá bom? Jamais faria isso. Eu vou trazer para um pneu que seja igual. Rosso 3 na 600, por exemplo, para uma pegada Ray. Esquece. É, no mínimo, um Rosso Corsa 4 para a pegada Ray. No mínimo! Se não, Super Corsa SP. É, mas acaba antes. Filho, entre acabar antes e você quebrar a moto inteira, eu prefiro um pneu que acaba antes. Eu prefiro fazer um rolê bem feito por mês do que quatro rolês se cagando com o pneu. Certo? Bom, vamos lá. Ó, já entrou? Já tá. No Maximus of Power of Inclination, tá? Eu usaria 28 na traseira do que 30. Então, tá dobrando menos ainda. Gostei da posição daqui. Gostei do posicionamento, Chico. Tá bonito, velho. Tá bonito mesmo. Mas, cara, aí acende muito very fast, inclinadaço. E aí, caso seguinte, se estivesse acendendo assim, você já tinha que estar buscando aqui pra cá já. E não onde você estava, entendeu? Então, já fazendo aquele negócio de abre, fecha, abre. Se vocês querem contornar, fazer com o cara que dá a mão, cada vez mais inclinada dando mão, lembra? Quando o pneu vai inclinando, ele já vai subindo o giro. Você, se mais agressiva ainda... Ah, mas é a CBR, 600, não interessa. Mais agressiva ainda, ela vai escapar, não tem jeito. Então, vocês têm que ter uma ideia do quê? Nem sempre a questão de estar inclinadaço e dar a mão é interessante. Então, você procura. Abre, fecha, abre e vai embora. Mas, aqui tem pneu, inclinação demais e acelerador agressivo. Dá isso aí. Mas, por sorte, ou ele dê susto. Próximo e-mail. Felipe Escudeiro. Pra quem não sabe Felipe Escudeiro, a gente falou no Instagram. E aí ele falou, cara, vamos mandar um vídeo do brother meu pra você analisar aí. Falei, tá, fala com ele, vê se é outra vez. Ele, não, 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 fica tranquilo. E aí, tá aqui. Então, esse é um, vamos lá. Salve, irmão. Tudo certo? Felipe Alain, não é mais de Guedes, viu? Salve, irmão. Tudo certo? Sempre. Nesse vídeo não sou eu que eu lotando, mas sim um amigo. Gabriel Manzelli, vulgo Jack. E, aliás, você vai ver que nesse vídeo ele parece um pouco mais próximo do Jack Sparrow do que do Gabriel Manzelli. Mas, vamos lá. Ele comprou essa imã, tem alguns meses, que é uma Ima Lion. Tem rodado com a gente Sclumber e 883 e comentava direto que ele estava doido para pegar uma estrada de terra e experimentar o off-road. Provavelmente a hora ele vai ficar um pouco mais tranquilo nas estradas de terra. Algumas semanas atrás, lá foi ele com sua Royal pra Elia Bela, em busca de uma adventure de bermuda e chinelo. Jack pilotava em uma estrada... Parece aquelas coisas de... Jack pilotava em uma estrada de terra. E o resto só vendo o vídeo para entender. Queremos uma análise especialista. Então fica com o vídeo. Vamos colocar Jack nessa aventura. Olha, bermudinha, chinelinho, bonezinho New Balance, ou seja, novo balanço que vai dar aqui. Olha, olha, a hora que teve esse pequeno hum, já foi entregue a vou bater em algum lugar. Ou, cochilina na seta. Às vezes você é um cara que, se Jack gosta muito de camping, sempre perto das árvores da barra. Maravilhoso. Terminou assim os chinelos. Terminou assim os chinelos. Cara, e... É um vídeo muito fast, né? Mas aqui eu penso que... Jack procurava um lugar para montar a barraca. Certo? E aí... Ali é um lugar que cabia a moto, cabia a ele, já estacionou a moto e agora é procurar... Porque você vê que ele já sai e vai em busca dos materiais que ele precisa para construir essa barraca. Então, se ele estivesse olhando para a moto, poderia até falar assim... Putz, ele se perdeu ali com medo de puxar a moto para lá e para cá, né? Porque assim, quando você está no off, primeira coisa, sentado aqui, relax, é meio ruim. Então, você tem que projetar o corpo mais para frente, fazer esse ângulo aqui, ó. Para que você tenha esse trabalho aqui e acompanhar com mais facilidade o guidão. E muito mais, assim como na moto, os joelhos, no tanque, você está em pé. Então, o trabalho de joelhos, você vai fazer esse trabalho aqui, ó. Esse trabalho, não abrindo pêndulo. Se abrir pêndulo também na terra, você está ferrado. Então, você vai trabalhar o joelho para desviar lentamente a moto para a trajetória, mas manter o olho no horizonte. Mas, o que acontece com o Jack, é que ele já tinha achado o lugar que ele queria. Então, você pode ver que ele cai, ó. Já era. Ele levanta para o outro lado. E já vai em busca do que ele precisa para montar o lugar que ele vai ficar. Então, aqui para mim, é uma queda que, na verdade, é estratégia de como parar uma moto com velocidade. Uma vez que você pode ver, ó. Também o núvel pode ser que vai chover. Então, ele tem um paining para montar tudo isso, conseguir toda essa proeza. E, às vezes, você tem que deixar a moto e já ir atrás do que você precisa para montar o seu porto seguro dentro da selva, da natureza. E é isso. E Jack, por si só, é um especialista em sobrevivência. E eu tenho certeza que, daqui para cá, foi uma construção de mais ou menos duas horas. Já estava resolvida a barraca, ó. Ele conservou essa folha seca para começar a fazer já o teto. E é isso. Maravilhoso. Eu sempre recomendo bermuda de chinelo com moto. Sempre. Não importa onde você for andar. Together. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardem o próximo vídeo. É nóis, total. E manda seu tombo aqui no e-mail. Que a gente vai estar no próximo selecionando the best hoes around the world. Maravilha? Ai, filho! Maravilha! Maravilha! Música... Obrigado.